Missa Vegas Topa la mascara Sexy Lunila Ai 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 Olha só quem chegou bebê A tropa da Ludmilla Hoje eu vou botar pra beber Joga tudo nesse clima Toma, toma Toma, toma, toma Soca, dona, toma, toma Só senta, dona, toma, toma Só soca, dona, toma, toma Só senta, dona, toma Soca, dona, toma, toma Só senta, dona, toma, toma One puncha nela, two puncha nela Three puncha nela, four Sexy Lunila, go Tatiana Back it up and in the snow I make it jump up, bamba, jump up I make it jump, 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 make it jump up I make it jump, 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 jump Jump up Move your body Make me happy All touch keep up Yeah, I won't stop Put up on the gonga Whiny, 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 whiny DJ Snake chamou Ludmilla e a frutaria já tá liberada Vem com a novinha toda safadinha Tu ouve esse som e já fica molhada Dá uma sentada Sentada braba Dá uma sentada Sentada braba Toma, 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 toma Tum, toma, toma Sosenta Dona, toma, toma Tum, toma, toma Susとか Dona, toma, toma Susonga Dona, toma Toma, toma, toma Susongaمكن Susonga, baby Toma, toma, desnuda-te porque vamos a sudar Toma, toma, senão eu realmente te dejo jugar Toma, toma, desnuda-te porque vamos a sudar Toma, toma, um pouquinho mais vaya que te va a juquear Olha só quem chegou, bebê, a tropa da Ludmilla Hoje eu vou botar pra beber, joga tudo nesse clima Toma, 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 toma Suca, dona, toma, toma Só senta, dona, toma, toma, toma Dá uma sentada, sentada brava Dá uma sentada, sentada brava Toma, 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 sexy Lumina Toma, toma, é meia linda canada Toma, 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 com o aí no filho de andada Ey, Lumina, Mariah, tô por a mancara, Mr. Vegas Chegou na minha cama com uma rádio bandidão Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay? Enche o porco, tô entendendo nada Amalvador, nascedor, ainda fico apaixonado Relaxando na bota, 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 botadinha, sale Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de pé Relaxando na bota, bota, botadinha, sale Botei de ladinho, botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Ela paga de malvadona, agora tá querendo replay? É o Angelinho DJ Daniel Chegou na minha cama com uma rádio bandidão Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay? Enche o porco, tô entendendo nada Amalvador, nascedor, ainda fico apaixonado Relaxando na bota, bota, botadinha, sale Relaxando na bota, bota, botadinha, sale Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de pé Relaxando na bota, bota, botadinha, sale Relaxando na bota, bota, botadinha, sale Relaxando na bota, 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 sale Relaxando na bota, 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 bota Especialmente para todas elas Fiz esse beat Só para ver ela descendo, descendo, descendo Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás Pedro Sampaio Vai! Anitta! Especialmente pra todas elas fiz esse hit Só pra ver elas descendo, descendo, descendo Joga a bunda pra trás Vou jogar na tua cara de quadro, sei que tu gosta Posso rebolar de frente, posso rebolar de costas Dançando eu te provoco, quero ver se tu aguenta Sequência de love, love, sequência de senta, senta Pedro Sampaio Vai! Joga pra mim, olha pra trás Tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás Tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás Tá gostosinho? Eu quero mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu desço rebolando o prate Com a mão no popozão Meu vestido vermelho carmin Te deixou galudão Esse teu beijo tão vermelho Cor de malícia Ai que delícia Na boca vermelho cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que toca esse som Na boca vermelho cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que toca esse som Quem é essa menina de vermelho, eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho, eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Vermelho Vermelho Pachão, faz um tempo que eu quero te encontrar Tomando vinho, eu tô sempre relaxa aqui no meu sofá Atenção, você sabe me hesitar Do jeito é mandar que me deixa maluco, eu já quero te Eu desço, rebolando pra ti, com a mão no pomposão Meu vestido vermelho, Carmen, te deixou galudão Esse também é o teu vermelho, cor de malícia Ai, que delícia Na boca vermelha, cereja, no teto vermelho, neon Vermelho que nem a lanterna, traseira da nave que toca esse som Na boca vermelha, cereja, no teto vermelho, neon Vermelho que nem a lanterna, traseira da nave que toca esse som Quem é essa menina de vermelho, vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho, vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Vermelho que nem a lanterna, traseira da nave que toca esse som Quem é essa menina de vermelho, vem pro baile só pra vermelho e nem a lanterna, traseira da nave que toca esse som Tchau, tchau. Aquele convite pra beber, deu tudo errado, olhei pro lado, era você noutra mesa, acompanhada, esse coração cachorro apaixonado por você quando ele tiver paz. Late coração, cachorro, late coração. Late coração, cachorro, late coração. Lá de coração, cachorro só daquele irmão Lá de coração, lá de coração Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado E era você noutra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado Com você quando ele te vê pra Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro só daquele irmão Abnevide MF Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração Não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desloqueado, em cima da mesa Celular vibrou, rum, a tela acesa E um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, ela já tá indo A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado, em cima da mesa Celular vibrou, rum, a tela acesa E um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Ela já tá indo Tô aqui bebendo em um botequinho De esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Quem tá feliz na festa faz barulho Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa E lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa É muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Derrama, derrama a cerveja Nem começo Nem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não Vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo Que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo Que você ligue um foda Se você segue sendo Por quê? A maior saudade De todos os tempos Sabe isso A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não Vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo Que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo Que você ligue um foda Se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Obrigado, gente Obrigado, meu parceiro Parece que você sente Cheio de bebida de ontem Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome Na tela do celular Me pergunto Aonde você tá? Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha rava cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu ganhei Pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu ganhei pra quem já tá fodido Oh 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 Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio livre Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vá na cama, vale o risco Que eu amo e eu pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio livre Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vá na cama, vale o risco Que eu amo e eu pra quem já tá fudido É que vale a pena Vá na cama, vale o risco Que eu amo e eu pra quem já tá fudido Recém-largado é assim Perfil atualizado Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá molhando o volante O som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá molhando o volante Chorando o bastante Quer mostrar que esqueceu então Esquece antes Localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Bosta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá molhando o volante O som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá molhando o volante Chorando o bastante Quer mostrar que esqueceu então Esquece antes Quer mostrar que esqueceu então Esquece antes Já na mão em cima aí minha Bahia Que funeragem é essa, bebê? Essa, bebê? Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Salta aí Sai do meio Tô sem freio Sem revista Aquele jeito Vai dar dinheiro no bolso Tô cheiroso Aviduando Só caralão E no reflexo da lupa O bubom da novia Descendo e subindo Por adrenalina E do ar Não é todo mundo chapa Todo mundo no crime Foi virar Foi putaria Foi virar Foi putaria Revoada Vai bandida É todo mundo chapa Todo mundo no crime Foi virar Foi putaria Foi virar Foi putaria Joga a mão pra cima e diz, e diz, e diz, e diz, vai safadão Sai do meio, tô sem freio, sem limites Daquele jeito olha dinheiro, não vou Tô cheiroso, nave no ar, só rolando E no reflexo da lupa, um bum bum, da navinha Descendo e subindo por adrenalina E no reflexo da lupa, um bum bum, da navinha Descendo e subindo por adrenalina E no reflexo da lupa, um bum 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 Vai, safadão! Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faz o esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena Parei no segundo exato que os seus lábios falsos tocaram os meus Sempre que alguém me perguntava, dizia sinto nada O amor evaporo morreu Mesmo sabendo que as minhas chances são praticamente nulas O meu coração ainda te procura O amor evaporo morrer, do beijo da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faz o esquema É culpa da morena, do beijo da morena O que eu dei pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína, é culpa da morena Se eu não conseguir dormir, não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou esquema, é culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Me diz o que que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Só pra geral ficar sabendo Eu não tô aqui, eu tô dormindo Cachorro na coleira também pode passear, eu tô curtindo Sobe as meninas, pece cerveja, tô cheio de pulseirinha Não pode fazer vídeo, tira céu, se a imagem não for minha Bebe com nós, dança com nós Só não marca nós, só não marca nós Junto com nós, de tudo pode Só não pode marcar, se não a mulher descobre Bebe com nós, dança com nós Só não marca nós, só não marca nós Junto com nós, de tudo pode Só não pode marcar, se não a mulher descobre E pra contar essa história direito Chega pra cá, Guilherme da Luta Só não marca nós, Lucas Fernandes É nóis, daquele jeito Amor aí É Só pra geral ficar sabendo Eu não tô aqui, eu tô dormindo Cachorro na coleira também pode passear, eu tô curtindo Sobe as meninas, pece cerveja, tô cheio de pulseirinha Pode fazer vídeo, tira céu, se a imagem não for minha Só não pode, você não aceita e vai Com nós, de tudo pode Só não pode marcar, se não a mulher descobre Bebe com nós, dança com nós Só não marca nós, só não marca nós Junto com nós, de tudo pode Só não pode marcar, se não a mulher descobre E que eu vou encerrar em casa Só não pode marcar, se não a mulher descobre Tamo junto Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e botar pra tentar tirar minha paz Mudar telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Esquece aí, senão bichão Nunca esquecerão Nunca! O trio que está sendo perseguido pela polícia Através de uma denúncia anônima Causa comoção nacional Tá aproveitando a vida Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e botar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Como elas sabem a situação de cada mulher? Bom, isso ainda é um mistério Mas não há como negar que as patroas mudaram a vida de muitas mulheres do país Que passavam por situações como Falta de igualdade de salário Apenas por serem mulheres Relacionamentos abusivos Relações machistas no trabalho E inúmeras outras situações Que nós, enquanto mulheres Somos menos respeitadas Realmente, não podemos negar Elas fizeram história Primeiro aprende a ser homem Primeiro aprende a ser homem Matheus Fernandes Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Amor e raiva andam lado a lado Porta retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço desespero Pedaço desespero Pedaço desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade Oh baby, me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Matheus Fernandes, ela não tá me atendendo de jeito nenhum Baby, para de ser complicada Oh, baby, MF de Ocinho tá ligando pra você Se eu ligar, você me atende, vai Baby Quem gostou, faz barulho aí, vai Faz barulho, baby, baby Esse menino é um puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no picaneta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Doida pra sentar 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 Quem dá pra sentar? Eu só queria agora Era perder minha memória Esquecer quem foi embora E julgue o demais Hoje essa saudade me sufoca Se eu soubesse onde cê tá Agora juro que eu ia atrás E eu que vacilei Te troquei por um momento Vou ter que viver Nessa ressaca de arrependimento E pra que dinheiro, cavalo, cachaça, paredão, rolê Se eu não tenho mais você Se eu não tenho mais você Pra que maquejada, pra que navirante até amanhecer Se eu não tenho mais você Se eu não tenho mais você Se eu não tenho mais você Hoje só me resta ver Eu só queria agora Era perder minha memória Esquecer quem foi embora Me ajude o demais Hoje essa saudade me sufoca Se eu soubesse onde cê tá Agora juro que eu ia atrás E eu que vacilei Te troquei por um momento Vou ter que viver Essa ressaca de arrependimento E pra que dinheiro, cavalo, cachaça, paredão, rolê Se eu não tenho mais você Se eu não tenho mais você Pra que maquejada, pra que navirante até amanhecer Se eu não tenho mais você 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 E pra que dinheiro, cavalo, cachaça, paredão, rolê Se eu não tenho mais você Se eu não tenho mais você Pra que maquejada, pra que navirante até amanhecer Se eu não tenho mais você Se eu não tenho mais você Se eu não tenho mais você Hoje só me resta ver Obrigado, Vitor Fernandes Que forró gostoso Pode mais ter você cantando E os vaqueiros da prazer Arrasou, garoto Um, dois, ah, ah, tá valendo? Então vamo lá Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pouso e de patroa Ela é da zona Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha É o cabeça branca A champanhe quem banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da self Junto com as amigo coroa Nunca aparece O dono da lancha É o cabeça branca A champanhe quem banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da self Junto com as amigo coroa Nunca aparece E a mulherada de copo na mão Biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pouso e de patroa Ela é da zona Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha É o cabeça branca A champanhe quem banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da self Junto com as amigo coroa Nunca aparece O dono da lancha É o cabeça branca A champanhe quem banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da self Junto com as amigo coroa Nunca aparece BG Batidão esprota Chama-se 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 Vou chamar ela Pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela Que a minha TV tá estragada Você é velha, hein? Vou chamar ela Pra tomar um de nataça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão Catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga com a mão Ela tá aí, viu? Fala, Marilinha! Vai lá em casa hoje Bebe o masco Bom demais Saudade de ontem De você beijando pra baixo Do meu brigo Vai lá em casa hoje Bebe o masco Comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo Do meu brigo Eu vou falar Tô rindo Do que ele me pede Sem roupa Eu faço rir Com a carinha de apaixonado E as roupas pelo chão Catando Pelo trato que eu vou dar nele Amanhã ele liga com a mão Eu ligo mesmo, viu? Vai lá em casa hoje Bebe o masco Saudade de ontem De você beijando pra baixo Do meu brigo Vai lá em casa hoje Bebe o masco Comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo Do meu brigo Vai lá em casa hoje Bebe o masco Saudade de ontem De você beijando pra baixo Do meu brigo Eu vou falar Comigo Que ela me pede sem roupa Eu faço rir Do meu brigo Marilinha 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 Vai lá em casa hoje Bebe o masco Comigo Saudade de ontem O que? Se você beijando pra baixo Vai lá em casa hoje Bebe o masco Saudade de ontem E você beijando pra baixo Do meu brigo Eu vou falar Toninho O que ele me pede sem roupa Eu faço rir Que que é isso? Valeu Jardim Henrique Rodrigo Show de bola Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai Me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada A vontade de morder Aferta e levar pra casa A vontade de morder Apertar e levar pra casa Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem, faz gostoso Não que me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, leva pra casa Dá vontade de morder, apertar, leva pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, leva pra casa Dá vontade de morder, apertar, leva pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, leva pra casa Dá vontade de morder, apertar, leva pra casa Acorda, por favor Ela joga beijo, faz carão de papo de pato Que terão pra cantar no meu coração Mano, viajando o tempo Quando eu vi meu celular, tava com papo no porcento Tentei te ligar, me conectar Nem sei mais qual mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa Se a janta tiver fria, tu deixa que eu esquento E eu vou passar na tua casa Rapaz, um beijo na te acha Amanhã é cem por cento Viajei com ela fumando um balão E cinco em outra dimensão Rosa linda não machuca o meu coração Cara do crime, só malvadão Vapor, vapor na direção Vou com o voo no civicão Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa o calçadão Aí todo o povo comenta No tempero dela tem pimenta Com todo respeito, eu me no marimundo Desmordando, essa bunda tem fermento Na hora a minha mente Pensa, puta que paro, mas que maluco marolento Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem pra escurar Nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião Uma princesa, uma pressão Zé vapo, vapor do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma meu coração Ela diz que tesão não é crime O que eu gosto não me define Então vou botar minha bolsa de time Um corte, o bala, o briga define Muita arê pro teu caminhão Drip de ganso do Cesarão Vapo, vapor do malvadão Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador baixa passagem que meu bolso não aguenta Usa no calçadão Cê posta foto, o povo comenta O tempero dela tem pimenta Papo de carimbalde de gosto O tempero dela tem pimenta Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto